Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Não fique dançadinha, calma amor, não se exponha Não fique dançadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo panu, em casa é gostosinha Mas fora, bota sua vergonha Tudo, 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 tudo Quero bem Tudo, 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 tudo Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você